Atualização dentro do Fortnite, loucuras acontecendo, itens novos, chão é lava novamente, midas chegando aí em breve e o dinâmico enlouquecido. Ladies and gentlemen, hoje a gente vai cometer um erro. A gente vai jogar com um item novo, o item A Corrente do Adish. É esse o nome? Eu nem sei o nome, eu não quero nem saber o nome desse item, mas a gente vai usar essa porcaria. Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma play de Fortnite. E sim, no vídeo de hoje a gente vai usar o bendito do item de Hades, é a Corrente de Hades, tá aqui ó, é Corrente de Hades mesmo o nome. Nossa, isso aqui é uma maravilha, very beautiful. A Epic já fez mais ou menos uns 160 itens parecidos com esse daqui, todos eles é literalmente assim. Caramba, chegou um item novo, peguei na mão, joguei no A... É, tá bom, não vou usar nunca mais. Isso não sou nem eu, porque eu gravo o vídeo inteiro, e são vocês que não vão usar nunca mais esse item. Mas, calma aí, Patriot, se você tá sendo muito radical com um item novo e belo, peço perdão, a gente vai usar ele, ele é o melhor item de todos. Como vocês sabem, a gente teve uma atualização da boa, que a Epic fez, com o chão é lava, esse item daqui vindo, a bolhazinha vindo, Tommy Gun, que eu não usei a Tommy Gun ainda, aquela ali eu quero usar. Uso ela no slot da R ou uso como SMG? A gente pode inventar a moda de usar ela como a R, usar ela como a R, pump, pode usar a pump sem ser automática, né? Mas aí depende de como é que vai tá a minha mira, que minha mira às vezes tá meio... E uma Sniper, aí a gente joga 95% da partida de Sniper, dá dois tiros com a Tommy Gun, leva um cara, e é isso. Tô brincando, a gente faz um negócio, mas eu acho que eu vou acabar fazendo isso. O chão é lava, a gente teve um vídeo ontem, vocês gostaram, a gente fez um roleplay junto com o Chashoque, Mamutão e Isa. E ainda tem partida... Nossa, tem umas partidas muito boas que a gente fez pra sair. Então no vídeo de hoje a gente vai usar o bendito do item de Hades, vocês já sabem o esquema, a gente tem que achar o item. Eu acho que o boys ele dropa 100%, né? Então a gente vai provavelmente, né? Vamos levar o Hades, tentar levar ele, não é tão simples assim. E aplicar o item em alguém. Normalmente, quando é um item desse aqui, se eu puder levar uma pessoa só, eu já fico feliz. Mas a gente pode tentar forçar a barra. Vocês já devem saber como funciona esse item, é igual um sabre basicamente, só que em longa distância. Eu digo sabre por quê? São movimentos coreografados, é um combo. Ele dá uma porrada, duas porradas e na terceira porrada vem uma porrada forte. O grande problema é que você fica preso numa animação do teu boneco se mexendo, e enquanto isso o teu inimigo tá sentando a bala de pump automática na tua cara. E você fica triste. Eu já tô triste antes de começar a usar. A minha dúvida é, você tá gostando de usar esse item? Você chegou a testar ele? Fala a verdade. Você nem testou, né? Você pegou ele, olhou e falou, uixi. É, eu sei bem, eu te conheço bem. Tô brincando. Eu sei que alguns de vocês testaram, outros vai passar batido, né? A maioria de vocês que é mais pro lado da craca, esse item aqui vai passar longe. A não ser que você esteja tentando fazer um roleplay. Aquela brincadeira do roleplay da zoeira do Rue. Mas, faça o teste você mesmo. Agora tem uma coisa. Depois de amanhã, a gente tem o lobby do tiolinho. Uh, será que eles vão usar isso? Acho difícil. Os tiolinhos estão espertos, eles sabem. Pra isso eu fiz uma seleção bem interessante aqui. Midas. Versão dele que eu liberei. Que é a da... Sem ser a da sombra. Qual que era a outra, mano? Uixi, eu esqueci. O inimigo... Os inimigos da sombra... Era a sombra, era a do mal e aí tinha o outro, velho. Eu esqueci, eu não era Ghost em inglês. Agora eu esqueci. O Ghost é mais fácil. Não me lembro. Toque espectral, não. Não é estilo. Deixa eu ver aqui, peraí. Espectro. Era espectro? Era sombra e espectro. Se eu vier no Brutus aqui agora e... Meu Deus, eu não consigo. Eu não consigo. É porque eu estou com o Brutus na minha tela. Tira o mouse. Tipo... É porque... É porque... O que vocês acham que eu estou querendo fazer aqui, É porque... Colocando o mouse aqui e vindo pra editar aqui. É editar a skin que eu nem tô olhando? Meu Deus do céu, cara. Como é que os... Quem fez... Quem deu ok? Eu não sei. Eu não sei quem deu ok, velho. Eu não sei. Sombra. Ah, era espectro, então. É isso mesmo. Sombra ou espectro. Isso tudo pra ver. Olha, é irado esse daqui, né, mano? Esse aqui era... Esse aqui era muito mais irado do que o outro. Isso aqui é permanente, tá? Você tinha duas opções, tá? Pra quem não jogou nessa temporada. Você podia escolher sombra ou espectro da skin e... Pra sempre. Tipo, eu não consigo usar espectro. E quem jogou espectro não consegue usar sombra. E acabou que a galera toda foi pro mesmo lado. Tem uma dessas skins aqui que eu me arrependo um pouco de não ter escolhido. Que é a Sky. A Sky é essa daqui. E eu acho que a maioria das pessoas foi pra sombra. A outra era espectro, ela era verde. Ela era um pouquinho mais... Eu diria assim, sem graça. Só que ela foi uma que é tipo... Eu acho que liberaram a porcentagem de gente que pegou. Eu não sei. Foi 8%, 5% das pessoas pegaram a verdinha, tá ligado? Mamute foi uma que pegou. Mamute tem ela. Eu, se pudesse voltar atrás, eu escolheria aquela lá. Mas não que essa daqui seja feia, tá? Ela é muito rara. Por que eu tô falando disso? Eu não sei, cara. Eu falei pra vocês. Eu vou falando muito. Se vocês deixarem eu falando aqui, eu vou falando até amanhã, velho. Tá. Então eu vou usar a versão espectro do Midas. A outra era, lógico, o terno todo preto, né? A sombra. As duas eram muito legais. Mas essa daqui eu achei muito maneiro. E com a Tomy Gun, a gente usa ele todo dourado? Eu não sei. É. Quando a gente for jogar com a Tomy Gun. Amanhã? A gente joga com a Tomy Gun amanhã? Eu acho. Depende do que a Epic soltar. Mas seria uma boa ideia. Mas se bem que a gente tem um... A cara, a gente tem um chão é lava. Maravilha. Eu posto ele no domingo. Ou então eu me faço a inversão. Melhor, no domingo. Mas é isso. Deixa aí embaixo nos comentários se você tá usando o item do Hades. Prepara, porque esse vídeo é o vídeo da agonia pra mim. Enorme. Pode pesar. Eu tô a todo momento com uma agonia absurda enquanto eu tô jogando. Mas é isso. Lazy gentlemen, vamos lá. Vamos brincar aí. Vamos jogar aí com a corrente do Hades. Uh. Mal tava esperando por esse momento. Let's do this. Gentlemen and ladies. Here we go. Ih, rapaz. O meu áudio tá baixo aqui que eu tava... Rapaz, peraí. Erros foram cometidos. Aí, agora sim. Caraca. Agora sim. Diferença, né? De áudio. Até pra vocês. Nossa, pra mim ficou muito diferente. Agora tem que baixar um pouquinho. Aí, beleza. Um cara caiu exatamente onde eu ia. Ah, ele não. Ele tá indo no trem. Calma. É um player ou é um bot aquilo que fez aquilo ali? Tem um cara vindo ali. All right. É um bot ali dentro. Tá, peraí. Tem um outro aqui. Tá na maldade. Muito ruim de atirar com isso aqui, velho. Tem um outro. A dúvida é, aonde tá o outro? Era uma skin rosa, velho. Eu sei lá onde ele tá. É muito ruim, velho. Tem que trocar. Não tem jeito. Isso aqui não me interessa. Vou pegar esse. O cara, ele estourou... Ah, ele correu. Ele correu. Ele caiu no negócio pra pegar... Pegar escudo. E vazou. Com certeza. E se bobear, ele é esse cara que tá marcado pra gente no mapa aí. É a direção que ele deveria ir. No comecinho ali, quando eu cheguei... Ele tava vindo daqui. Ele veio pra cá. Ele deve ter visto que tinha um passo ali. Ele não tinha arma. E ele desistiu. Eu acho que é essa skin mesmo. Não, mas aí ele não pegou aquele baú dali, não. Não, não, não. Não, não, não. Pô, velho. Adoraria eu... Achar o item do mano. Parar de achar sempre a mesma coisa. Beleza. E gostaria de escudo também. É, porque... É, escudo aqui eu vou... Uts. Eu gostaria de escudo. Vamos para a técnica que eu já falei pra vocês. Eu viro aqui. A gente pega isso aqui. Tem alguém matando lá. Não sei se é ele, não, não é. Ainda tá com um negócio lá no esquema pra poder puxar o bicho, ó. Aqui. Ainda tá ali. Não sei como é o nome daquilo. A gente pode quebrar isso aqui. Cara, se a gente tomar tiro de alguém aqui, a gente já era, basicamente, velho. Impressionante como tem um NPC aqui, velho. Se tem um NPC aqui, significa o quê? Que tem um cara aqui. O dono do NPC. Quem que é você, meu amigo? Ó, ela acabou de revelar lá, ó. Ele tá lá do outro lado, ó. Lá, 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 lá do outro lado. Tá correndo. Ah, é a skin que eu vi. Agora. Ok. Tá vazio isso aqui. Cara, é um problema isso aqui, velho. Eu não encostei ali. É porque eu já pulo já querendo encostar no lugar que eu quero ir, tá ligado? E aí o boneco já encaixa, já vai no esquema. Ela correu. Ninguém, ela nem luteou isso aqui. Ninguém luteou isso direito. Eu tenho uma asa. Poxa, cara, matar isso aqui é muito chato. Mas vamos matar. Na real. Só tinha um. Beleza. Vamos lá, cara. Inacreditável. Inacreditável. Que foi eu clicar no cara, no maluco. E um cara veio aqui, velho. Aí é fogo, né, velho. O cara chegou de carro, velho. O cara chegou de carro, time. E ele tá quietinho, só esperando eu matar, começar a atacar o boss pra poder atacar a gente. 100, olha aqui, 100% de certeza. Olha ele. Olha ele, tá vendo? O que eu falei? Trocou de carro. Ok. Vazou? Pelo visto vazou. Tenho 50 segundos pra matar o Hades. Beleza. Vamos arrancar. Fogo, né, mano? Tá, aqui tão os NPCs. Eu tenho que matar os NPCs pra poder atirar no boss. Certo? Vambora. Que susto, mano. Vamos gastar bala nisso aqui? O problema é que se eu tiver que sair daqui, mano, eu vou ter que voar, né? Mano. All right. Aqui tá o negócio que a gente quer. Vamos pegar o Siphon. Dois desse aqui. Pump. Tamo bem. Isso aqui é uma... Esse item é uma bela, hein? Vocês sabem, é uma bela. Isso aqui é uma bela de uma... É uma bela mesmo. Tá. O cara tá com um medalhão aqui. Ele acabou de pegar. Sem problemas. Esse item aqui... Mano, eu vou meter o louco. Pelo menos uma. Uma pessoa. Uma coisa que é boa, né? A gente puxar os itens, né? Uhul! Olha aí. Vem. Isso aqui pro competitivo? Isso não é ruim, tá? Essa puxadinha aí, que é a puxadinha do arpão. O arpão era extremamente útil no competitivo com construção, lógico. Por conta disso, de você... Calma aí. Meu Deus, eu troquei uma arma com mira por uma sem mira. Agora eu fui me ligar, velho. Tava focado no negócio aqui, no arpão de Hades aqui, velho. Caraca! Mas no competitivo é bom isso. Se eu poder puxar os itens. O arpão era... Ali em cima. Ele acertou? Tava usando dash. É o cara. É o cara que tá com o bang. Não consegui acertar, velho. Legal que não cancelou. Então, a gente morreu. Ok. Isso por causa da gracinha que eu tentei fazer, tá? Ele morreu. Mataram ele. Só pra deixar claro. Ele acabou de morrer. Ele morreu. Alguém matou ele, velho. E quando ele vindo atrás de mim, velho. Meu Deus do céu. Inacreditável. A gracinha de atirar com o negocinho, com o ganchinho, quase me matou. Jogou bem. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos embora. É isso. Eu não consegui pegar a bendita da bolinha que eu queria. O jogo só dá os bugs. Eu não consegui dar uma porrada com esse item ainda. Tem alguma coisa melhor aqui? Não. Tem. Tem essa aqui, ó. Ele tem o item do Midas. Beleza. A gente tem uma R melhor. E agora a gente tem uma bolinha. Uma no bolinha. É, não é ruim. Eu vou levar isso. Questão de cura. Vamos lá, time. Agora rolou. A gente saiu vivo como? Nem ideia. Bom, a gente tá... Ainda bem que a gente usou... Vocês estão ligados. Vocês que me acompanham há bastante tempo sabem. Se eu tivesse tentado levar qualquer um desses caras que tentou entrar dentro do bunker ali com o itemzinho da brincadeira, a gente tava morto. Né? Agora, eu vou meter o louco aqui. Ah, mano. Esse cara tem um bang. Eu queria que ele saísse. É nóis, amigo. Ele deu um dano no cara por trás do bang, velho. O cara era maluco. E eu mais ainda de ter que ter usado esse item podre. Não, eu não vou levar esse carro, não. Me recuso. Tá tendo bala pra cá. Eu vou... Ali, 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 ali. Ah, é um NPC, velho. Brutos ali, velho. Será que alguém vai subir ali? Mas se for subir alguém, é craca. Ali, 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 ó. Galinha de ouro. Nem tinha visto galinha de ouro ainda. Só joguei o chão em lava. Vamos aí você, amigo. Você vem comigo? Eu não vi se alguém subiu aqui. Ali tem um bote. É um bote, galera. Vamos pegar ele. Eu tenho 100% de certeza que isso aqui é um bote. Sai da água, bote. Sai da água, bote. Sai da água, bote. Sai da água, bote. Isso. Vem, vem, vem. É isso. Olha. Confesso. Tá? Que foi mais rápido do que eu imaginei. Pra levar o cara. Não é tão ruim assim, tá? Só é muito ruim. Tô brincando. Tô brincando, amigo. Tá, vamo lá. Vejo. Ali, 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 ó. Hora de meter o louco. Ok. Eu disse aqui só pra carregar meus itens. Ai, meu Deus. Ele vai entrar em outro portal. Ele vai ficar nessa infinita agora. Boa, amigo. Boa, amigo. Eu deveria ter só atirado nesse cara logo, ao invés de querer usar o negocinho, velho. Tinha a vantagem do caraca ali em cima do telhado. Fui querer brincar com esse item do caramba que eu não sei o range dele, ó. Não pegou ali no dos hits. Ele foi se curar, mano. Eu deveria tanto levar um cara de 100% com isso aqui, velho. Não sei o que eu não sei. Uh! Eu revolhei. Eu revolhei alguém embaixo. Alguém tem dúvidas de que eu teria matado esse cara antes? Não, né? Eu acho que eu tenho que amaciar o maluco dando bala. Depois usar o item, tá ligado? Eu acho que essa é a calma. Dá pra entender? Dá pra entender, né? Macia dando umas balas. E depois, bom, finaliza com o item. Se ele tiver com 100... É quanto de dano? É 40, 40, 80 isso, né? Se ele tiver com uma vidinha ali... 100 de vida, vai. Eu consigo matar. Mas aí, pô, tem que ter uma disciplina muito boa pra fazer isso, velho. É rápido, gente? Não é lento. É rápido. Bora. Carro do outro lado. Eu só me incomodo um pouco de estar jogando sem sniper. Isso me incomoda um pouquinho. Porque a sniper tá ditando muito. Desde a temporada passada, a sniper é o que tá ditando a gameplay. Eu imaginei que ele tava só esperando pra vir pra cima de mim, só. Bom, tem um outro cara com medalhão. Provavelmente deve ter um bot aí, por aí. Eu não sei como é que tá a situação. O nosso item tá como? Tá. Eu não tava nem lembrando como é que tava o nosso item, velho. Eu tô aqui nessa brincadeirinha. Se tiver alguém ali. Opa, já vi. É um bot, eu acho. É um bot mesmo? Ó, a técnica. Vai brincando. Meu Deus do céu. Não, vou levar isso. Aí, eu caguei. Deixei de levar o carro. Pra curar 5 de vida. Meio ruim, nessa troca. Essa troca não foi uma troca favorável pro jovem maigo. E o meu... Uh, temos aquilo ali. Até tem alguém que lendo. Posição muito boa. Não creio. Ok. Tá me vendo lá. Do outro lado lá, um cara lá. Lá na pedra. Lá do outro lado. Tá na safe. Tá boa. Ó lá, ele lá. Pegou o carrinho dele. Pô, mano. Esse jogo tá de sacanagem comigo, velho. Pô, velho. Mano, eu tô acelerando o carro. O carro não anda pra frente, mano. Que isso, Epic? Que física horrorosa é essa? Aí, não volta. Freio de... Tô puxando o freio. Tendo que virar o carro. Olha isso. Olha isso. Eu queria o carro pra ficar aqui em cima olhando, mano. Tá, eu vou esperar essa safe. Se fechar... Ah, lá, ele lá. Hum. É isso. Hum-hum. O cara me acertou, velho Já vi lá do outro lado, ele me viu também Tá só com a sniperzinha dele lá me olhando, ó Galera, vou entregar, tá? Vou entregar, vou meter o louco do entrega Tenho isso, eu vou dar dois tiros nele de pump E vou tentar finalizar ele na... Na corrente, ali, 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 ali Mano, isso aqui não existe, velho Isso aqui o cara tava de sacanagem, o cara é um brincalhão De querer ficar me tacando, fazer play de me jogar no gás, velho Eu com esse medalhão aqui, o cara vai me jogar no gás aonde, velho? A jogada dele foi bonita de querer me jogar no gás Só que não tinha o que ele fazer, tá ligado? Eu tinha esse medalhão, ele tinha que fazer eu gastar o medalhão Pra não conseguir voltar pro... Mano, eu não tô acreditando que isso deu certo, velho E detalhe, eu tive que dar dois... É, duas rotações, né? Um, dois, três Acho que eu errei o último hit, que é o que dá mais dano Depois, um, dois, três de novo Com ele em choque ali, porque ele levou dano Meu Deus do céu, isso deu certo, velho Se a gente pega... Se esse cara fosse a craca da craca nata no... Acho que a gente não levava nem ferrando Agora, o outro cara deu uma snipada bonita, tá? Aí ele jogava no esquema É que ele foi na bala ali mesmo, e esse medalhão aqui salvou a gente Mas ele rotacionou certinho ali pra cima de mim Ele jogou perfeito, cara Esse carro também é uma desgraça, né, cara? Vocês já devem ter notado isso E os tiros de... De... Ah... Eu vou falar em breve disso daí O choro vai vir forte Vocês sabem o que que é Olha aí, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like pro ladinho Deixa seu comentário aqui embaixo Dizendo o que que você achou aí da brincadeira Com o item de Hades E aí? Você vai usar na sua partida? Tenho certeza de que você vai Principalmente vocês que estão na craca Não vejo a hora de ver o meta louco De vocês jogando com isso Várias vitórias seguidas Três itens desse no inventário Vai ser uma maravilha A gente fica no nosso canal Não esqueça de não perder nenhum vídeo Até o próximo episódio Valeu Falou